Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje temos dicas para o fim de semana e falamos de Miragem, espetáculo que integra a comemoração de 45 anos de carreira da coreógrafa Eva Shaw. Mas começamos falando de outra atração cênica. O musical reconta os últimos dias da vida de Jesus Cristo. Codespéu à Esperança, novo trabalho dirigido por Zé Adão Barbosa e coreografado por Carlota Buquerque é inspirado na peça que estreou na Broadway no início dos anos 70 e também nas clássicas óperas rock. O espetáculo tem uma apresentação única hoje no Teatro São Pedro e quem está aqui para falar sobre o projeto é o diretor musical Everton Rodrigues e também as atrizes e cantoras Cíntia Ferrer e Marisa Rottenberg. Tudo bem? Prazer em receber vocês. Vamos começar contando um pouquinho, Everton, dessa história do musical que é tão importante na carreira internacional dos musicais. O Gatsby tem uma história bem particular, porque ele nasce de um projeto de universitários como graduação, é feito por um grupo de amigos e ele dá tão certo com essa linguagem que era jovem e que introduzia o jovem no musical que a partir disso ele se torna um hit e vai para a Broadway. Então, no momento que ele vai para a Broadway ele chama um grande compositor também estreante, Stephen Schwartz que formatou o espetáculo que a gente apresenta hoje. E tem também um filme que mostra o musical que é super bacana e vocês estrearam esse trabalho em Canoas, né Marisa? Na verdade, isso foi um projeto que fez parte do Natal da Transformação que foi financiado pela Prefeitura de Canoas. Nós fizemos oito apresentações lá no Parcão num grande palco, uma infraestrutura maravilhosa com telão que a gente também está levando hoje esse telão de LED para o Teatro São Pedro. E a Prefeitura de Canoas nos deu esse presente para a gente poder mostrar ao público de Porto Alegre essa montagem que não tem como não se apaixonar por ela. Que é o aniversário de Canoas em Porto Alegre, né? No Teatro São Pedro. Hoje é o dia do aniversário de Canoas. Hoje é o dia. E a peça também entrega a programação que comemora a reabertura do Teatro São Pedro. Isso. Décadas aí. Trinta. Trinta anos. Reabertura do Teatro São Pedro. E como é que fica para você, assim, essa transposição do toco lá de Canoas agora para o Teatro São Pedro? Acho que deve ser bem bacana, né? É, a gente se adapta. É que lá a gente começava mais cedo e a gente tinha o pôr do sol atrás do palco. Então, dava um composê. Agora a gente está com uma caixa escura que vai dar um outro efeito para nós também. Vai ser interessante fazer. É, vai ser a primeira vez que vai se ver ele com a iluminação como ela foi planejada pelo Fraga e pelo Moura. E a gente se adaptou também ao tamanho. São dois gigantes também, né? É. Maravilhosa a iluminação deles. O Daniel Janekini também que fez um... Criou imagens incríveis para o telão de LED, assim, que dá todo um efeito no espetáculo inteiro, que já é um show à parte. De certa forma, o tamanho do palco é praticamente o mesmo. Então, assim, não há uma dificuldade de transposição de cenário e de infraestrutura. A adaptação é muito mais do tamanho do palco que a gente está, porque o São Pedro é o nosso palco definitivo do Rio Grande do Sul. Então, é um grande momento para esse musical. A gente até está vendo imagens de vocês nessas apresentações lá em Canoas. São quantos atores e cantores em cena, né, Marisa? Somos 11. 11 pessoas. 11. E o interessante no gospel é que todos nós solamos alguma música e todos fazem coro o tempo todo. A gente não sai nunca de cena. Então, isso é magnífico. A gente está sempre cantando, sempre interpretando o tempo todo. E o espetáculo tem uma hora de duração e passa assim, né, de tanta informação, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muito, os arranjos são lindos. 90% cantado. Na verdade, assim, a gente teve uma tentativa de se manter muito fiel ao original dos anos 70. Então, a única diferença é a língua. Que quando eu fui chamado para trabalhar com a Carlota Ponsé, uma das coisas que nós tivemos que decidir é vamos usar a versão paulista ou vamos fazer a nossa própria versão. E eu disse a eles que eu preferia fazer a nossa versão. Para que houvesse uma métrica do cantar idêntica ao original, mesmo que disséssemos algo que fosse semelhante ao original e não à tradução literal. Então, é muito legal. Para quem conhece o filme, conhece o original, é muito, muito parecido. E é uma montagem extremamente diferente. Ela já foi montada lá em São Paulo, pela Broadway do Brasil, franqueado, também com uma nova cara. E essa aqui foi impressionante, porque eu, para mim, é a melhor de todas. Porque a Carlota tem uma criatividade impressionante. A gente teve um processo de três meses ano passado, todos os dias, ensaiando três horas por dia. A gente foi para estúdio também, ensaiar em estúdio. E foi um processo muito... Trouxe muita coisa para a gente. E apesar de eles serem super talimbados, eles foram escolhidos por audição. É verdade. Nós tivemos 86 candidatos e aí pessoas, assim, de muita capacidade. Mas a gente tinha também o referencial desse musical. Então, a gente tinha um perfil físico que tinha que ser preenchido, um perfil vocal que tinha que ser preenchido e a capacidade de representar e de dançar. Dançar, né? Porque tem que ter fôlego para fazer. Pois é, foi um processo exaustivo, né? Três meses diariamente. Três meses, todas as manhãs. Trabalhos de cena, de voz, de corpo, fazendo a preparação corporal mesmo para tu ter esse fôlego e cantar à vontade em cima disso. Foi um trabalho intenso, mas foi a cada dia a gente foi... Porque a gente não para. Se apoderando mais e mais. É verdade. A gente não para nunca no palco. A gente não sai do palco. São 11 pessoas que ficam no palco o tempo inteiro. E isso também tem uma outra questão super bacana que a gente percebe, né? Que é essa intenção dos grupos gaúchos de montarem musicais também, né? Que é uma estrutura incrível, né? É difícil, né? A gente está, assim, aprendendo muito também, né? Tateando, né? Como é que faz? O que tem que ter de ensaio? Ah, tem que ter tanto de canto, tanto de dança. Isso daí a gente vai aprendendo com o tempo. E tem a questão técnica também, né? Como que tu faz isso acontecer tecnicamente de uma forma que possa ser semelhante ao que as pessoas estão acostumadas a ver fora de Porto Alegre. Essa foi uma preocupação, assim, do dia 1 do espetáculo. A gente tem o Rodrigo Heimheimer que está se tornando um especialista nesse tipo de apresentação, que é um cara fantástico de trabalhar som. Eles têm retorno em ouvido, eles têm microfones que foram comprados especialmente para a produção. Então, quer dizer, tu tem que dar para o ator uma infraestrutura que possibilite que aquilo seja feito sem que haja erro. Sem enganar o público. Que eles possam cantar e que aquilo que se veja seja vivo. Por isso que a gente faz o Teatro São Pedro, porque lá tem infraestrutura. Não, e o público dos musicais é um público super exigente, porque está acostumado a assistir musicais ou pessoas que viajam, vão para fora, assistem. Agora São Paulo e Rio já há 10, 15 anos que estão fazendo musicais de altíssima qualidade. Então, a gente está lidando com um público que também tem essa expectativa de coisa boa mesmo. Então, não dá para decepcionar. E a Thayná, que fazia aqui com a gente, agora também foi para o Rio, passou no musical da Cassia Heller, fazendo a Lan Lan. E hoje a gente entrou mais em uma atriz também, uma dançarina. Eu acho que a principal, o resultado final desse tipo de produção é que a gente ganha em autoestima e a gente vê que nós podemos sim fazer tão bem quanto qualquer outro produtor. E tem uma única apresentação hoje, né? Infelizmente, é uma só. Adoraríamos entrar em temporada, que eu acho que o espetáculo merecia isso, né? Merece. O público merece ver. Merece ver. A gente acha assim, vão assistir, vão lá hoje às 19 horas, começa às 21 horas, mas cheguem lá às 19 horas, na filinha do 100, acho que o pessoal entra assim. É importante lembrar, o espetáculo já está com lotação esgotada, né? Mas sempre, muitas pessoas que ou compram ingresso ou que ganham convite da produção, acabam não comparecendo ao teatro, então por isso que a gente já está lembrando, né? Para chegar, tipo, 7 horas, tenta ali, fica na fila, né? Claro, vai lá, tem uma exposição no Mário de Valente, lá lindíssima, de bonecos. Na caixa do Mário de Valente, lindíssima. Lindo, lindo. Tem café também do teatro, o teatro em si já é uma festa. Legal, obrigadão pela participação. Obrigado. Nós te agradecemos também. E a gente continua falando de teatro. Dois grupos teatrais criaram espetáculos que tratam dos mesmos temas, o mito de Medéia e a guerra de Canudos. Foi a partir dessa afinidade que surgiu o intercâmbio artístico entre os gaúchos da tribo de atuadores Oinaisaque Travez e o grupo Contadores de Mentira de São Paulo. As duas companhias realizam diversas atividades aqui em Porto Alegre. Conhecidos pela estética própria de linguagem cênica, a tribo de atuadores Oinóisaque Travez recepciona o grupo paulista Contadores de Mentira para um intercâmbio teatral. Os paulistas mostram seu trabalho hoje e amanhã, enquanto conhecem melhor as vertentes da turma gaúcha. Além de personagens em comum, ambos costumam quebrar as fronteiras entre palco e plateia. A gente pensou, então, de alguma forma, de mostrar um pouco de cada atividade que o Oinóis faz em Porto Alegre, que é tão importante, né? Então, a gente... A Tânia já apresentou a desmontagem, que é um trabalho bem bacana, que ela está fazendo de pesquisa, que mostra um pouco a questão da construção do trabalho do ator. A trupe paulista conheceu um dos grupos de oficina de teatro popular realizada pelos gaúchos do Oinóis, que interpretou os sinos da Candelária. Trazer eles até aqui para conhecer um pouco desse projeto que a gente chama de teatro como instrumento de discussão social, que são as oficinas em bairros populares, onde a gente trabalha com essa ideia de trazer informação e formação e dialogar com as comunidades que estão afastadas ou excluídas dos bens culturais. O diálogo com grupos afins, a descentralização dos trabalhos e a formação de plateia são as preocupações. A gente, nesse momento, está buscando organizar o nosso quarto festival de teatro popular, Jogos de Aprendizagem, que a gente pretende realizar em agosto, trazendo grupos latino-americanos do Uruguai e da Argentina. Quando atuadores e brincantes se encontram, tudo vira teatro. A gente tem um grupo há 20 anos na cidade de Suzano, próximo à capital, lá em São Paulo, mas na margem, o que a gente diz. E o Ainois a gente tem visto há muitos anos também. É um grupo que a gente se espelha, que a gente olha do outro lado do rio, que a gente vê a pesquisa estética, que a gente encontra semelhanças na questão dos rituais, nas tradições, na oralidade. Na verdade, é sempre um encontro com a memória, com a ancestralidade, com a ritualidade. Os contadores de mentira, o nome vem da tradição oral, dos brincantes populares. Teatro e cinema são as dicas da Agenda Cultural para este final de semana. Hoje acontece mais uma sessão do Seminário Divã e a Tela. O filme exibido será Cabaré, de Bob Fosse, às 19h, no Instituto da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. A entrada é franca. A peça Se Meu Ponto G falasse volta em cartaz no Rio Grande do Sul neste fim de semana. Hoje acontece sessão às 21h, no Teatro da Fevale, em Novo Hamburgo. Amanhã e domingo, o espetáculo pode ser visto no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. A montagem traz diversos aspectos da vida de duas mulheres em quatro fases. Cinderela, bruxa, loba e profissional. A seguir, os 45 anos da coreógrafa Eva Schuh, comemorados com diversas atividades de 45 anos de carreira. É um instante só.